Música Fala galera! Pera aí, engagou Fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente, maravilhosamente, pendurosamente aleatório Gente, eu ganhei um vídeo Cara, eu ganhei uma ferramenta de ouro, vocês não tem noção Não é não, cabelo? Né? Dá pra ver mais ou menos ali Estou muito feliz, porque eu vou poder me vingar Jonathan, tarde palhaçada, né? Sim Gravando com mulher aí, que eu não sei quem é Que eu ainda vou pegar o pulo do gato E assim, saíram pra comprar uns bagulho e levaram meu carro Vou gastar minha gasolina E não vou colocar um real Mas presta atenção no que eles deixaram na garagem Chega mais Tadam Olha aqui o que tá engendo Eita lasqueira, ó Vou contar a real Vou dedurar mesmo, porque tá merecendo É Quem deu a ideia desse vídeo pra ele, do primeiro vídeo? A mãe aqui, ó Aí agora, ó, tá estourado na piscina e nas piscininhas Não me chamou pra um rolê Só briga comigo e ainda tá botando mulher pra gravar na porra daquele caminhão Levantou a outra na piscina, certo? Levantou Não me der É que você não gravou? O que? Aí, o que eu pensei? Já que todo mundo saiu, ó Eles vão chegar e vão ter uma surpresinha, porque eu vou tomar conta Vou pegar a chave da comeleta, vai ficar comigo Já que eles estão com o meu carro Vou botar na minha cadeirinha de praia Mostra, mostra, mostra Aqui Minha bolinha Já preparei meus kitots aqui, ó Vou botar na pequena E vou sentar na minha piscina particular Na minha casa, na minha arranjeira Porque metade da arranjeira é minha E tu não conta com aquela dedo duro que tá lá em cima Não, aquela lá é que pisou, né? Tá lá, é que pisou Será que eles vão ficar bravos comigo antes de chegar? Óbvio que vai, né? É a ideia Vai arrumar pra cabeça Ainda vou botar um som nos uns tralando Nossa, é verdade Né? Aham Foda-se 3, 2, 1 Já volto Vai pra piscina! Aí, quase o pai Pode ficar Acho que Sabe que ele vai ficar doido, né? Ele vai pirar, começou contigo Ah, vamos botar o corpinho pro jogo, né? Botar o corpinho Agora vai chegar e eu vou tá assim, ó Uh, na piscina Vamos, me ajude Tem que sair pela porta de cá Me ajude O que que eu posso fazer? Tem que gravar? Tem que gravar Tem que gravar Tem que gravar? Só senta, acho que eu vou perder Vai, então, peraí Não, não é quase Não, com esse cadeiro aí Vai Vai Tira esse aqui Que que é isso? Ah, quase me molhou inteiro Vai Você não vai rasgar esse negócio? Vou ficar bem quietinho Fica bem quietinho Tá cheio já? De nada, mas ela já dá pra reclamar Meu Deus Meu Deus Mas não é pra deitar, né? Não, calma aí Ela se abriu toda suzinha Por que que tem um plástico solto aqui no meio? Não é Não é plástico solto Ai Vamos lá, piscos Ih, eu tô tão bonita Você é doido, hein? Eu vou pra piscina Eu vou pra piscina Eu vou pra piscina Olha, aqui é uma piscina, é? Pô, caiu A cara dela caiu Não, né? O cara dela caiu em todo Ai, esse daqui vai ficar muito baixinho aqui, café Ah, mas eu vou botar assim, ó Mas em movimento, vai cair? Ai, quer que eu só peguei aquela mesinha aqui também, em cima? Ela foi molhar, mas foi ruim Não, daí vai estragar Vai estragar? Não, deixa assim mesmo Não vai, não vai Vai dar, vai dar boa Vai Ah, eu sei Aqui, ó Hum, ela usou a cabeça Inteligente Ai, tô doido pra filmar um tombo Só tirar O que? Não, tá pesado Ai, tá tudo doando Tem que botar coisas aí dentro, né? Ah, eu vou resolver Vai, joga o bagulho Ai, tem que seguir Só bota as coisas ali Tô louca Com coisa aqui em cima Ah, eu já desci Café do céu O que? Ai, meu, não caiu Café do céu O que? Chique, chique O que mais? Mentira, o que tem isso? A mãe tá estourada Esquece! O que mais eu tenho petiscos? Petiscos Eu não tenho petiscos Eu tô pobre Eu não tenho petiscos A mãe tem? Tira Que tem Café Ó Seguinte Eu vou pra lá Você leva as coisas pra mim Eu vou levar pra conseguir O resto é leve Essas coisinhas aqui Você leva Meu Deus, quer do meu peito? Eu tenho uma mão só Quer do meu peito? Do Rio de sua casa Ai, que legal Eu quero muito animais Ai, quase que eu caí Nossa, eu tô na vida Tô no céu Tô lá atrás, amor Tô lá dando paraíso Sério, tô no paraíso Vou precisar botar alguma coisa Pra encher isso aqui, café Pra não ficar flutuando Botar água dentro Ai, café pensa Ai, enche, enche Ai, não, ainda posso Ai, não posso quebrar Ai, quebra tudo Ui, já sei Eu vou fazer minhas unhas aqui Precisa terminar minhas unhas Hoje eu vou pra balada Dá pra noite? Dá pra noite Aí, ó Viu? Vai parar, né? Frutos É sério Eu tô no paraíso Tudo que queria Obrigado, senhor Olha, um bumbum Patrô, hein? Nossa, eu tô patrô, né? Fala sério, café Ó, é sério Eu tava merecendo Não tava merecendo? Só volta o patrão Nada, patrão Nada, patrão Não, nada Sozinha E a cunhada? Vem, café E a cunhada? Deixa a cunhada Vem pra piscina, café Vem também, café Não, não vou pra piscina Vem, café Vem, café Vem, café Vem, café Vem, café Vem, café Meu Deus do céu Ai, já sei, ó Eu não quero mais essas frutas Eu não quero essas frutas Bota essas frutas por lá Ué? Não vai comer fruta? Não, não, não Só o potinho Só o potinho Só o potinho? Só o potinho Vai, café Ai, meu Deus Olha, as frutas lá em cima Atravessou o potinho Por que que ela quer pote? Por que que ela quer pote? Vem, café Agora eu entendi Ô, porque ela tá flutuando, café É que tem que botar Enchei, né, de água Mas eu enchi Não, botou bem pouquinho Galera, eu espero que ele não fique bravo Porque quando ele chegar Eu vou estar na melhor fase da minha vida Tá no auge Tá no auge Vem cá Tem uma piscina em casa Uma piscina de quantos mil? Cem mil Cem mil Tem uma piscina de cem mil Nossa Aí, ó Quem tem uma piscina de cem mil reais? Tem uma piscina de cem mil reais na minha vida Nossa Ganhou um título ainda Eu ganhei um vídeo de graça Eu ganhei uma sessão de paraíso E ainda ganhei título Um vídeo De rica Eu sou rica Eu sou rica Eu sou rica Eu sou rica Rica, rica Até o patrão chegar e expulsar Só rica Ele tá com o meu carro Nada mais justo É É, faz sentido Ai meu Deus Eu vou ter que dar um jeito nesse Deixa a hora que ele chegar Daí que história Pum Né? A hora que ele chegar Pum Aí ele vai ver o café fora do carro Feliz ano novo Olha, vamos ficar aqui Vamos aproveitar o relé, né? Aí, ó Não dá café Tem que deixar enchendo ali, ó Café, pensa Eu não penso Nossa, essa água tá muito boa Ai, que delícia Ui, café Deu água, café Não pode molhar mesmo Nossa, tá gelada? Não, a água vai tá quente É uma piscina de cem mil Mas também não é Vai estragar minha maquiagem de diva Ai, desculpa Desculpa Mentira, pode molhar É a maquiagem de diva Ah, não Ah, não estraga, né? Ó, molhando umas bombons Aia, viu? Aia, viu? Já ficou bem? Ai, cara Eu tô tão feliz Tá, vamos esperar terminar de encher E a gente volta Aham Rita, eu tô rica Ai, delícia Chegou Nossa, que delícia Merda essa, viu? Como é que sai? Merda essa, velho Tá salendo ainda na minha piscina? Ué Uuuh, tô rica Ui, parece Olha só Na piscina Só na piscina Ah, como é folgada, cara Pelo amor de Deus Nossa, nego Que delícia Não, não foi Ai, parla Desliga Não faz assim Ué, você não quer separar Metade é meu, metade é teu? A piscina é tua Quer saber minha Sai Vá me na minha piscina, então Não Sai, amor Ai, você pega a cabeça Deixa eu aproveitar Só que você tem uma piscina E eu não aproveito Você tá lá com os teus amigos A tia minha? Daniel, pode desligar lá Não, desliga, amor Vai para a sua, amigo Olha, toma um golinho Olha, toma um golinho Olha, toma um golinho É louco Olha, olha Olha, olha Olha, deixa eu Saiu com essa bebinha Olha, ela furou na piscina, cara Tá vazando tudo aqui Você só quer descer com Com a piscina Com os teus amigos E comigo, não Não, galera Chega Não, meu chocolatinho, não Amor Não, meu chocolatinho Não, meu chocolatinho Vai, amor Meu chocolatinho Nossa, você tá fazendo festa na piscina? Mas é claro Você só faz piscina, não me chama Não, a piscina é docear só Não, ele tá querendo se separar A cabine dele é pra sambar minha Então a piscina é minha O que é que tem aqui? Devolve o champanhe Bota o champanhe Bota o champanhe Vai chamar de piscina Amor, dá um piscina Eu vou sair de caminhonete Vamos embora Amor, você quer tomar um golinho? Vamos embora Meu Deus, cara O que a gente ainda tá fazendo na piscina? Vai xixi na água A gente não quer ir trabalhar Não Não, não Não, não, não Ai, cara Vocês estão sendo delicados Para Para, Dani Sai daí, folga Sai daí, folga Sai, piscina Vai jogar na cara Vai jogar com a maquiagem de rica Vai, champanhe Sai, sai da piscina Amor, vai deixar também Vamos para a praia Vamos para a praia, João Não Não Eu já sei o que é contigo Pode ir embora Tá Minha cabine é sua Não, não Volta para essa caminhonete Não, vota com ela aí em cima Derruba ela Ah, não Aí vai virar toda a água Ele vai mesmo, Janela? Ele vai acelerar? Não vai Não vai Alô, já foi? Já foi? Já foi? Não, não ande comigo aqui Não Ai, por favor Sai, Janela Não, não vai deixar eu dentro Não vai Por favor Eu vou cair daqui, amor Não vá, pelo amor de Deus Pula, Janela Pula, Janela Pula, Janela Pula, Janela Pula, Janela Pula, Janela Zena, sai, 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 Janela Sai, 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 sai Pô, derruba que me chocou Tá, vou sair, meu pai Eu tô saindo Eu tô saindo Eu tenho direito nessa caminhoneta Eu tenho direito na caminhoneta A cabine é sua, a caçamba é minha, já falei? A minha é a minha, a minha é sua Como é que você sabia que eu tava na piscina? A Dani? Nossa Sua praga do desenho É ela mesmo Como que ela viu? Ai, pai Olha ali, ó Falei que ia cair Olha ali, ó Tá gravando ainda Ai, eu cheguei na bunda Ai, eu vou que não é de rica Ai Nossa, isso aqui é da mãe, cara Demunha Olha, chega Ai, eu cheguei a bunda Sério? Eu vou que não sei Ai, eu cheguei a bunda 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 Ai, eu cheguei a bunda